o salve salve galerinha do canal monguinho me favorito seja bem vindo a mais um vídeo estambulguys minha evolução diária galerinha todo dia tem vídeo no canal vou deixar rosinha aqui e se você curte estambulguys deixa o like se você é novo se inscreve compartilha e ativa o sininho mano para não perder nada da nossa evolução e quem sabe a gente não vira aí um pro play será acho difícil hein galerinha são muito ruim meu Deus do céu agora perdi e aí o cara lá na frente eu queria ser esperto acabei sendo um vaca mano eu gostei desse esse skin vovôzinho top joga demais e aí e aí o cara da boa vida poder ganhar de catar O que é a câmera? O que é a câmera? O que é a câmera? A câmera? A câmera? Ai, né? Hum, isso aqui é legal, hein? Icy Raves E aí E aí E aí É, tá musicando, hein? 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 É, tá musicando, hein?